Oi tudo bem com vocês a receitinha de hoje é de arroz doce ele fica muito gostoso e fácil de se fazer vamos para a receitinha então eu vou precisar para fazer esse arroz doce dois copos americanos de arroz e quatro copos americanos de água vou deixar ele cozinhar até secar toda essa água os ingredientes desse arroz doce eu vou deixar tudo na descrição do vídeo tá bom depois de secar toda a água eu vou colocar um litro de leite e uma caixinha de leite condensado e vou deixar ferver até o caldo engrossar e o arroz ficar bem cozidinho tá bom esse doce de arroz doce lembra muito a nossa infância não é verdade deixa nos comentários que eu vou gostar de saber quando a nossa avó a nossa mãe fazia para a gente comer quando criança não é verdade mesmo muito gostoso agora eu vou mexendo de vez em quando para o leite não cair no fogão e vou deixar a cozinhar até ele ficar bem cozido eu já convido a vocês a deixar o seu joinha para ajudar o nosso canal compartilhar essa receita com seus amigos com sua família porque essa receita é muito fácil de se fazer e fica muito gostosa e se inscrever no nosso canal ative o sininho de notificações para receber todas as nossas receitas agora ele já está cozinhando já está engrossando o caldo está ficando um cheirinho muito gostoso aqui essa hora se vocês gostarem pode colocar cravo ou canela vai ficar com um sabor muito gostoso eu não vou colocar porque a minha família não gosta nem de cravo e nem de canela tá bom depois que ele engrossou bem o caldo e o arroz ficou bem cozido eu vou colocar coco ralado 3 colheres de sopa de coco ralado vou usar também 3 colheres de leite em pó o leite em pó fica um sabor todo especial no arroz doce nessa hora a gente experimenta o açúcar no meu caso vai precisar de um pouco mais de açúcar então eu acrescentei 5 colheres de sopa de açúcar daí já ficou bom olha como ele já está cremoso agora só vou deixar ferver mais um pouco para encorpar mais um pouco todos esses ingredientes e pegar o saborzinho do coco e do leite em pó por último eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite vou deixar ferver um pouco mais e o doce já está pronto com esse friozinho um prato de arroz doce com canela é tudo de bom não é mesmo agora ele já está pronto eu vou colocar ele numa travessa vou esperar esfriar um pouco e vou levar o meu doce para a geladeira olha para vocês verem como ele ficou bem cremoso bem encorpado e foi muito fácil de fazer esse arroz doce essa foi a receitinha de hoje Deus que abençoe a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e até a próxima receita tchau tchau tchau